MÚSICA Boa finta, na linha de fundo, bom cruzamento pra área Maiúson dominou, a chance é boa, limpou pro pé esquerdo, mais uma, perdeu o ângulo Voltou o Everton Santos GOOOOOOOL Do Figueirense É dele, é de Everton Santos Aos 29 minutos, 1 pro Figueirense, 0 para o Bragantino Ele vai lá pros braços da torcida Rodrigo Soltos, chamou o Rodrigo Lucas Sotero, cruzamento, segundo pau pro Arthur de cabeça Pintou o GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Everton Santos Para o Figueirense Levantamento do Rodrigo, a sobra balançou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Everton Santos aos 37 minutos do segundo tempo Cruzamento pra Everton Santos GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tenta, negocia, recupera Aí o Everton Santos Veio por dentro Pode até arriscar de pé direito Uma bomba GOOOOOOOL Dominicano Welton Outro escanteio Outra bola fechadinha Na segunda trave GOOOOOOOL GOOOOOOOL É de Everton Santos Samuel Toque de André Rocha Para Everton Santos É boa jogada do Figueirense Finalzinho de primeiro tempo Cruzamento de Everton Santos Pro gol Na trave O rebate Corta a zaga Tenta sair o Figueirense Na velocidade de Everton Santos Rafael Costa Na diagonal Bola pro Maílson Entrou na área Bateu o Maílson E a frente dos cearenses E casa e Ceará Evidentemente com um jogo a mais Amanhã todas as equipes Daquela classificação ali Entram em campo Olha o contra-ataque do Figueirense Bola pra Rafael Costa Teve falta no Everton Santos Tá cortando a zaga E a falta está marcada Juizão esperou a lei Segundo tempo de partida André Rocha Everton Santos Dribble de corto Já ganhou Carregou Everton Santos Falta pra cima dele E o Everton Santos Fica muito bravo no lance Uma liderança que empurre mais o time Embora esteja ganhando Everton Santos Escapou bem da marcação Outra falta em cima de Everton Santos André Rocha Pra Everton Santos É bom lance Está marcando a falta O assistente O Juizão ficou esperando Pelo André Rocha E A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 1 do Goiás Everton Santos O Goiás Olha o Goiás chegando Com Rafael Moura Ajeitou Fez o cruzamento Na cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Faz o passo mais a frente Para partir em velocidade Agora o time do Goiás 44 minutos do segundo tempo Daqui a pouquinho Estaremos nos acréscimos Do Paulo César Oliveira O Endel Faz o toque Para o Everton Santos Na área Tentou o cruzamento Sobrou do Everton Bateu para o gol GOOOOOOOL O do Goiás O Atlético marcando Linda jogada individual Do Endel Lira GOOOOOOOL Everton Santos GOOOOOOOL Do Goiás Everton Santos Vemos ali o árbitro mostrando Os acréscimos Rafael Moura Bate Deola GOOOOOOOL Do Goiás Everton Santos Estava lá no rebote Do goleiro Foi para a bola O Everton Bate Bate Converte No mesmo canto Que o Tolói Bateu Olhou lá Para a galera Do Goiás 2 a 2 Thiago Neves Chegando São 3 contra 1 Aí o Thiago Neves Tocou para o Everton Bateu Goal Gooooooo Goooooooo Gooool Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto